Você sabia que tem muita gente que não consegue ter resultados no seu emagrecimento, na sua saúde, no seu corpo porque tem crenças completamente limitantes relacionadas à sua saúde? E aí, quais são as suas crenças relacionadas à saúde? Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais e estou aqui para ajudar você a alcançar resultados incríveis na sua vida E o assunto de hoje é crenças relacionadas à saúde É fato, temos crenças em todas as áreas da nossa vida, mas também temos relacionadas à saúde Quantas pessoas pensam que quando uma pessoa está muito magra, ela está doente? Ai, gente, pessoas que são muito magrinhas, elas têm aspecto de doente E aí você está lá, querendo emagrecer, querendo emagrecer, e aí você tenta, tenta, tenta fazer uma dieta tenta manter um estilo de vida ativo, mas algo vai contra você e você não consegue Ou mais, quando você consegue emagrecer, você volta a engordar Consegue emagrecer, você volta a engordar E mais, crenças do tipo Ah, sentir dor é normal porque eu estou envelhecendo Ah, faz parte da vida a gente começar a ficar com dor nas costas Ah, reduzir a postura Faz parte da vida eu começar a adoecer depois dos 40 Faz parte da vida ter dificuldade para emagrecer depois dos 25 anos Crenças relacionadas à saúde Quais as crenças que você tem? Estou super curiosa Escreve para mim aqui embaixo porque em cima desse conteúdo eu vou poder ajudar muito mais você Estamos no final do ano, já passou 2018 E aí, você teve metas relacionadas à sua saúde lá no início desse ano que você não conseguiu cumprir? Me escreve aqui embaixo porque eu quero ver o que é que está acontecendo com você Que você não está tendo os resultados no seu corpo, na sua saúde, em seus níveis de energia Da maneira como você gostaria Certo? Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações Porque o nosso próximo ano vem cheio de muito conteúdo que vai contribuir com você Beijo grande Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau